Bom dia, meus amores. Gente, pode botar o que quiser, mas o vento deixando toda descavelada. Ó, os cabelos todos. Prendi, botei a gigolete pra ver se os cabelos não ficam rupiados. Sim, meus amores, como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, tô bem. Gente, o meu canal voltou normal, viu? E graças a Deus, vocês conformam a luta, viu? Mas, Deus é bom e é maravilhoso. Nós estamos aqui já gravando. Já gravei ontem, né? Ontem eu gravei um vídeozinho mais simples, porque tava testando ainda esse outro aqui pra ver. Não tava dando certo, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Aí, meus amores, agora nós vamos fazer uma bonequinha, viu? Uma bonequinha de brincar. Gente, me ajude a agredir essa parede da minha casa, meu povo. Eu boto meu pix, é meio que nada. Um real, se vocês der, dá pra mim comprar a cerâmica, essa parte aí, gente. Deixa eu ver se eu boto mais baixo, é melhor o pedacinho. Ó, aqui, eu já tô cheinha, né? Porque vocês já são acostumados, vocês já sabem como é. Aí, aqui, eu cortei, ó. Você vai cortar um tecido daqui, ó. Até aqui, ó. 32 centímetros. 32 centímetros. A largura aqui, ó. 15. Aí, 15 de um lado e 15 do outro, né? E ele aqui são dois lados, viu, gente? Ele é dois ladinhos, ó. Ele é... Eu costurei aqui, mas são dois lados. Aí, aqui, ó. Fiz uma aberturinha. Um 17 centímetros, viu? Do lado aqui, né? E do outro lado. Aí, dei um cortidinho aqui pra ficar as pernas. Enchi, ó. Enchi, é pra ser a costurinha. Que é pra... Pra ver se a gente consegue sentar. Essas bonecas é tão difícil da gente sentar. Mas, não, não. Se não sentar, ela fica pelo menos molinha, né, gente? Olha aqui, os bracinhos, ó. Eu cortei 13 centímetros. Ó, tem um senhor... O pessoal que tá trabalhando aí na casa com ferragem. Tá horrível, gente. 15 por 8, ó. Aqui na mãozinha, né? Ela faz maiorzinho do que até o dedo, ó. Nove, viu? Seus braços. A gente não pode nem trabalhar. A vida é desgosto, né, gente? Aqui também são dois lados. Mas, ó, é aquela que é costurada assim, tá vendo? Não é... Tá torto aqui. Não é, gente, ó. Feito um fuxico, não. Às vezes eu faço a cabeça que é um fuxico. Essa daqui, não. É as duas bandinhas, ó. 13. Com a largura de 14. Pode mudar essa largura que você ia costurar. Ela estica, né? Não tem problema. Aí, aqui, ó. Nós vamos pregar o bracinho. Os bracinhos e a cabeça, ó. Quando a gente tá mostrando assim, tá tudo, né, feinha. Mas, quando a gente arruma, ela fica bonitinha. Aqui eu tô trabalhando com fio. Porque o fio é mais forte. Só é... E aí, também, a mesma cor, né? Eu queria uma linha da mesma cor e eu não tinha. Aí, eu tinha um fio. Tô trabalhando com o fio. Ele é bom, gente, trabalhar também. Eu boto os últimos quatro dobras. Quero agradecer a vocês, viu, gente? Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Por esses dias que eu passei sem gravar e que vocês ficaram vendo meus vídeos. Eu tive a olhada nos comentários. E, ó, eu só tenho que agradecer, viu? Sim, aí, eu deixei as aberturinhas aqui de lado pra eu encher, ó. Eu enchi e depois que eu passei a costura, viu? A gente vai vestir e não vai ver. Aí, aqui, eu vou pregar o bracinho, ó. Pegar com linha mesmo, gente. Fica até melhor pra vocês, né? Pra vocês aprenderem. Depois, eu passo uma colinha pra segurar melhor. Por enquanto. Eu deixei ele um pouco molinho, né? Pra ele ficar assim. Porque, às vezes, eu faço e ele fica durassinho. E aqui, gente, eu vou pregar o outro, ó. Também é costuradinha. Depois de pregadinha, que eu boto um pouquinho de cola. Ó, aqui já pegamos o bracinho, né? Agora, vamos pra cabeça. Essa linha não vai dar, mas eu vou dar até menos pontinho aí. Depois, eu confeto. Aqui, onde foi costurado, a gente coloca pra cima, ó. Pra onde a gente vai passar os cabelos. E aqui, gente, a gente pega no pescocinho. Tá vendo? Tá assim, ó. Vamos pegar aqui por trás, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, aqui eu vou pregar, né? O outro ladinho. Depois, eu terminar de pregar, eu mostro pra vocês, viu? Aqui, a gente prega assim, ó, gente. Cabeça, né? Que é pra quando a gente virar, ela tá assim, ó. Tá bonitinho, né? Aí, você tem que pregar os cabelinhos, né? A gente vai ver nada. As costuras que trazem, nada. Viu? Vou fazer logo os cabelos. Aí, depois, a roupa. Viu? Eu cortei um redondinho, gente. Nesse tamanho, ó. Seis centímetros. Tá vendo? Aí, eu dobrei assim, ó. E dobrei assim o redondo, ó. Aí, cortei esse cantinho e cortei o outro, ó. Aí, ele fazia tipo aquela folhinha de trevo, ó. Aí, eu vou colocar aqui colorido, ó. A gente vai colocar assim, ó. Aqui é pra não sair os cabelos. Vai ficar toda coloridinha, viu? Vou colocar aqui pra vocês verem, né? Porque cobertura não dá tempo, gente. Ainda pode fazer o vestidinho, né? Ó, uma mosca, ó. Fala chata. Ó, os cabelinhos dela vão fazer todo assim, ó. De florzinha. Todo coloridozinho, viu, gente? Então, já mostrei pra vocês, né? Como é que faz a florzinha. Se vocês não quiserem fazer colorido, vocês fazem uma cor só. Tá bom? Aí, eu vou fazer colorido. Tá bom? Tá bom? Ó, meus amores, ficou um pouco bonitinho os cabelinhos, ó. Ele é um cabelinho que demora fazer, gente. Que é bom a gente fazer, sabe como? A gente já vem com ele preparado, né? Pra quando a gente for pegar a mão na cabecinha dela, né? Ó, já vem com o cabelinho preparado, ó. Aí, agora, eu vou fazer logo os olhos, boca, essas coisas. Pra depois fazer a roupinha. Que é o tempo que vai secando, né? Não sei se não faz, ó. Então, a gente vai fazer aqui, vamos fazer pintado, né? E pintado, a gente faz mais rápido. Pintado, né? A gente faz mais rápido. Aqui, ó. Eu não posso fazer pro lado de vocês, mas eu faço aqui e aí mostro pra vocês, viu? Ó, já marquei. Aí, aqui eu vou só encher, né? Aqui, se vocês vão ficar prestando antes disso, se passassem porno pra estábulo. E aí, aqui eu vou fazer. Ó, meus amores Agora só tá faltando, né, eu vou pintar aqui o olhinho, ó, passar um blanchezinho e fazer o vestidinho, viu? O vestidinho é rápido Ó Só falta passar o plástico Ó 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.